Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia nove de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Passageiros reclamam da situação do terminal rodoviário de Três Lagoas. O ocupação do cinturão verde será debatida em evento na UFMS. Câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum entre a população masculina. Atletas participam do terceiro festival de xadrez em Três Lagoas. Iniciado o período de pré-matrículas na rede estadual de ensino. E agora vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Ana, daqui a pouco queremos falar com detalhes de uma briga na área central, a qual terminou com um homem esfaqueado. Ainda também relatar sobre um assalto registrado em Três Lagoas e um assassinato em dois mil e onze de duas mulheres foi a julgamento ontem aqui em Três Lagoas e um dos autores foi condenado a mais de trinta anos de cadeia, Ana. Daqui a pouco todos os detalhes de como foi esse julgamento que trouxe detalhes de um partícipe que movimentou o setor policial bem no começo do ano. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson, William. Emerson, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Uma ótima quinta-feira a todos. Nessa semana tivemos um aumento de novecentos e oitenta por cento de casos positivos para covid-dezenove no município e nós viemos ouvir o que a saúde tem a dizer a respeito. Já já eu trago mais detalhes. Tá certo, combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Está chegando o grande dia, hein? É a Black Friday. Daqui a pouco todos os detalhes para que você não caia na Black Fraude. É isso aí. Já já todo a orientação, gente. Agora são seis e trinta e cinco, seis horas e trinta e cinco minutos. Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quinta-feira aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas serão altas e a possibilidade de chuva em algumas regiões do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima poderá chegar a trinta e sete. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e dois e a temperatura máxima de trinta e seis graus. Inocência tem mínima de vinte e três graus e a máxima de trinta e cinco. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e quatro e a máxima de trinta e seis. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima deverá ser de trinta e sete graus. Seis e trinta e seis e Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Temperatura neste momento, antes de eu falar temperatura, antes de eu fazer um adendo aqui, que tem uma pessoa que escuta e ouve o e assiste o RCN Notícias todas as manhãs, justamente por causa do tempo. É! Ela tem um medo de chuva daqueles. Sério? E ontem eu encontrei ontem na fila do supermercado a Irassema e ela veio cumprimentar, mandar um abraço pra você. Obrigada. E ela não perde um só programa. Então Irassema, vamos lá pro por a temperatura aí hoje e ela tem medo de chuva. Tem medo de chuva? Ô dona Irassema, a chuva faz bem, não pode ser temporal, mas a chuva calminha é gostosa, né Totó? E como que fica, Totó? Olha, vinte e cinco graus é a temperatura neste momento em Três Lagos, a umidade relativa do ar está em cinquenta e um por cento e agora abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagos, nós já vemos aí o sol brilhando fortemente em um céu azul de brigadeiro. Será que vai ter a chuva que dona Irassema tem tanto medo? Olha dona Irassema, a meteorologia indica possibilidade de chuva, mas o calorão não dá trégua não aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Apesar do céu claro desta manhã, a meteorologia indica possibilidade de chuva no decorrer desta quinta-feira, mas sem trégua de forte calor que atinge Mato Grosso do Sul, os termômetros devem passar novamente a marca dos quarenta graus. O CENTEC, que é o centro de monitoramento do tempo e do clima, prevê tempo instável, com chuva fraca moderada, há risco de chuvas mais intensas e até tempestades com quedas de granizo em Campo Grande e nos municípios da região sul, sudeste e oeste e norte do estado. A agência de meteorologia explica que essas instabilidades ocorrem devido a um avanço de cavados aliado a um intenso fluxo de calor e umidade oriunda da Amazônia e devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica do Paraguai. A capital Campo Grande hoje, por exemplo, terá mínima de vinte e seis agora pela manhã e a máxima de trinta e quatro graus, viu gente? E aqui pra região de Três Lagoas, a região leste do estado, não tem previsão de chuva, pode ser que tenha pancadas de chuvas isoladas, como aconteceu ontem, mas a previsão aqui, gente, pra hoje é de calorão. Máximas podendo chegar, por exemplo, em água clara, quarenta, eh, vírgula cinco graus, gente, é muito quente, muito calor, aqui pra Três Lagoas, trinta e sete graus, mas a gente sabe que a sensação térmica, ela acaba aumentando. Ontem, inclusive, até o Natálio Abrão, o meteorologista que sempre nos manda, né, eh, dados aí a respeito da temperatura, eh, nos informou que ontem realmente a sensação foi muito grande em várias cidades, aqui em Três Lagoas, por exemplo, ontem nós registramos trinta e oito vírgula cinco graus com sensação, sabe de quanto, gente? Sabe? Quarenta e três graus foi a sensação térmica ontem, quarenta e três graus. É, realmente tava a sensação de muito calor, muito calor, muito calor. Tava bravo ontem e olha que choveu, deu uns pingos em alguns lugares, né, pancadas de chuva em algumas regiões, eu, por exemplo, estava na academia na hora do almoço, saí chuva, cheguei aqui já não tinha chuva, é, então assim, chuvas isoladas, é muito comum nesse período, nesta época do ano, então ontem foi registrado trinta e oito vírgula cinco graus com sensação de quarenta e três e pra esta sexta-feira, pra esta quinta-feira, gente, não é diferente, tá? Não é diferente, porque a previsão é de muito calor, é, pra hoje também, então se prepara, viu, dona Irasseme, todos que estão na audiência, todo mundo que gosta de saber da previsão do tempo, a quinta-feira será de calorão em Três Lagos, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, mas é, tudo indica que hoje vai ser um dia mais quente, sem aquela chuva mesmo, esperada, viu, gente, calorão, hein, com sensação, então se hidrate bastante, tome bastante água, beba bastante líquido, né, evite exposição ao sol, porque a situação é complicada, Totó. É verdade. Vamos agora, então, de informações do setor policial, seis e quarenta e um, seis horas e quarenta e um minutos, é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a covid-dezenove também, viu, gente, porque a situação volta a preocupar aqui em Três Lagoas e todo o Mato Grosso do Sul e no Brasil, olha só, gente, em Três Lagoas houve um aumento de novecentos por cento nos casos de covid-dezenove. Já, já, nós vamos falar sobre este assunto, porque agora é hora da gente trazer as notícias do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras ocorrências pra gente, a gente já começa falando de um homem que estava embriagado, dirigindo na rodovia BR-262, Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Infelizmente Ana, perigo dobrado na rodovia, condutor embriagado, sem CNH e ainda com uma arma no, na cintura, o que esse homem queria com a arma não ficou claro. Ontem a PRF fazia fiscalização de rotina no quilômetro 23 na base da Polícia Rodoviária Federal, na BR-262, próximo ao distrito de Arapuá, quando os policiais resolveram abordar um veículo Honda Civic de cor prata. Durante vistoria ao veículo e ao condutor, os policiais rodoviários federais perceberam que o cheiro de álcool exalado na fala do homem estava alto e foi perguntado se o mesmo havia ingerido bebida alcoólica. O mesmo acabou confessando que teria bebido, bebidas alcoólicas estariam embriagado. Foi dado voz de prisão para ele, ao ser pedido documentação do carro e também a CNH, o mesmo disse que não era habilitado. Durante pesquisas, pelo nome dele no banco de dados da Secretaria Nacional de Justiça e Segurança Pública, foi constatado que o mesmo já havia cumprido pena por tráfico de drogas. Perguntado se o mesmo já teria algum tipo de crime envolvido, confessou ter participado de tráfico de drogas, foi feito uma busca dentro do carro e na cintura dele os policiais perceberam um volume. Ao ser questionado se ele estaria armado, o mesmo confessou que estaria com uma pistola 9 milímetros e os policiais então deram voz de prisão ao mesmo pedindo que ele mantivesse com a mão na cabeça para que os policiais pudessem fazer a remoção dessa arma. Arma sem registro e com dois pentes, 20 munições ao todo desapreendida. 11 munições no pente que estaria com a arma e um outro pente no bolso dele, mais os restantes aí, nove munições. Questionado sobre o armamento e as munições, o mesmo ficou quieto. O rapaz recebeu voz de prisão por conduzir veículo automotor embriagado, conduzir veículo sem CMH e também por porte ilegal de arma de foco de uso liberado e por porte de munição também sem autorização. Foi conduzido para DEPAC, a delegacia de pronto atendimento comunitário, aonde foi autuado em flagrante e preso. Agora espera pela urgência de custódia para que seja arbitrada a fiança, Ana. Eita, Alfredo Neto, muita irresponsabilidade no nosso trânsito, né? 6h44, Alfredo, mais uma outra ocorrência que chamou atenção também, um ladrão, Alfredo Neto, entrou numa residência e quase esfaqueou um homem. Conta pra gente esse caso aí, Alfredo. É, Ana, infelizmente não tá fácil pra ninguém. Um trabalhador que teria passado plantão outorno, todo trabalhando, estava descansando quando acordou com um barulho dentro de casa. Após abrir a porta do quarto, ele se deparou com dois homens no corredor da casa, no interior da casa, no corredor entre os quartos e a sala, um dos homens armado com uma faca, chutou a vítima, derrubou a vítima no chão e anunciou o assalto. Ele ainda teria presenciado que um dos autores aí desse roubo estaria carregando um botijão de gás de dentro da casa, levou até o quarto vizinho que estava com a janela arrombada, jogou no quintal e junto com o comparsa fugiram. Ele esperou um certo tempo para passar ali aquele momento de perigo, conseguiu entrar em contato com a polícia militar, que fez rondas, mas não conseguiu localizar os autores e depois foi até a DEPAC, delegacia de pronto-atendimento comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por roubo. O caso vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil e fica o alerta de não reagir a qualquer barulho estranho, tranque a porta, ligue no 190 e chame a polícia militar. Às vezes, por mais que não tenha nada, mas é melhor um policial militar fazer as rondas e a varredura na residência do que se deparar com uma pessoa dessa dentro de casa, lembrando que criminosos como esses não tem nada a perder. Para matar o trabalhador a facadas ou a tiro, pouco custa para ele, vai ser só mais um artigo criminal sendo colocado na ficha dele e sem preocupação ou remorso algum, ele irá cumprir a pena dele que não vai passar aí dos 12, 14 anos tranquilo no PSM porque ele sabe que logo irá responder em liberdade ou estará cumprindo aí aquela saídinha e estará na rua cometendo novos delitos. Ana? É bem isso, Alfredo Neto. Infelizmente, né? Tá certo, Alfredo. Já já você volta com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho o Alfredo vai falar de um esfaqueamento. Gente, briga por conta de estacionamento aqui em Três Lagoas, hein? Já já o Alfredo vai dar detalhes deste desta ocorrência e de outras também. Seis e quarenta e sete, seis horas e quarenta e sete minutos. A gente muda de assunto agora para falar sobre a situação do terminal rodoviário de Três Lagoas, viu gente? Porque está muito crítica até hoje, desde que parte da estrutura foi demolida, que apresentou rachadura ali, nada foi feito no local e a reforma que não sai do papel. O cenário para quem chega no terminal rodoviário de Três Lagoas é esse. Piso quebrado e com obstáculos no chão, pedras soltas e terra amontoada. No final do ano passado, parte da estrutura dos box que existiam no local apresentou rachaduras e foi demolida. De lá para cá, passado quase um ano, nenhuma reforma foi realizada no local. A auxiliar de serviços gerais, Gabriela Ortiz, diz que a rodoviária precisa de melhorias. Uma falta de organização, né? Tanta coisa para fazer e a rodoviária morreu tudo horrorosa. Tinha que ter mais coisas para poder arrumar também. Há alguns anos, a prefeitura vem anunciando a reforma do terminal rodoviário, mas apenas no mês passado, abriu licitação para a reforma do local. A licitação foi aberta no final do mês passado e os envelopes serão abertos agora em novembro. Entretanto, as obras deverão ser iniciadas apenas no próximo ano, já que tem um período para a contestação das empresas interessadas em participar da execução da obra. O terminal rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978 na gestão do então prefeito Ramstebit. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989 e outra em 2005. Em abril de 2021, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a prefeitura fez o reparo dessa parte do teto. A funcionária pública, Maria de Lourdes Nunes de Carvalho, diz que é preciso uma reforma, mas também verificar a questão dos usuários de drogas e demais pessoas que ficam incomodando as pessoas que estão na rodoviária. Eu acho que esse terminal aqui deveria de ser assim, que nem a gente agora está aqui, debaixo da cobertura, está um calor imenso, a gente sabe que está, mas a cobertura também ajuda a fazer mais calor, né? E o que tinha que melhorar também é sobre autoridades, porque agora pouca gente viu um passatempo por ali, né? Com um rapaz que tira passagem, outro lá discutindo com ele, então estava meio tonto, então a gente acha que tem que ser assim, ter mais coisas, mais benefício para cá, de bom, né? Para o pessoal de Três Lagoas. É mais bonitinho, reformado, melhorado. É mais bonita, né? Mais sustificada, é isso daí que a gente está precisando, entendeu? A pessoa chega aqui, ela tem aquele, como fala assim, aquele cômodo para ficar aqui sentado, não vir uma pessoa perturbar, não vir outro perturbar, que aqui tem isso. A prefeitura ainda não divulgou detalhes do projeto, mas havia cogitado a possibilidade de cercamento da rodoviária para evitar esses problemas no local. A dona Maria entende que isso poderia melhorar esses incômodos no local. Ah, eu creio que sim, porque eu já fui numa cidade, agora há pouco eu estava falando para o meu esposo, eu não sei o nome dela lá, sabe? Mas era assim, fechado. Tinha até aquele, como diz outro, aquele pauzinho que sobe e desce, tá entendendo? Aí passa, as pessoas passam no portãozinho, você tá entendendo? Ali ele estava bem reservado, ali dentro até a hora do ônibus sair e na chegada também. E a dona Maria está coberta de razão, gente, tá feio o terminal rodoviário de Três Lagoas, aí vocês viram aí as imagens, gente? Que coisa horrorosa, que coisa feia está o terminal. Quando a gente fala, né, não é que tá falando muito aqui, olha aí a situação do terminal, tá aí os passageiros reclamando, tá feio, gente. Um ano, um ano de que foi demolido ali, tá do mesmo jeito o terminal rodoviário. E agora vai se aproximando o Natal, né, ano novo, dezembro é o período que os terminais rodoviários, rodoviárias de um modo geral, registram aumento de passageiro, muitas pessoas viajando, né, indo visitar familiares, parentes. E olha a situação do terminal rodoviário de Três Lagoas, todo quebrado, piso todo danificado, tudo amontoado ali, entulho. E olha que o pessoal da PAI, que cuida ali, mantém limpo, procura fazer um bom serviço, mas é a estrutura que é antiga, estrutura que precisa de uma reforma. A prefeitura abriu no final do mês passado uma licitação para contratar uma empresa para fazer a reforma, né, os envelopes devem ser abertos agora neste mês de novembro, enfim, se não houver nenhuma contestação, mas a reforma mesmo, só para o ano que vem, viu gente, porque para esse ano não dá mais tempo de iniciar as obras não, mas tá feio, hein, feio, 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 sem contar essas pessoas, usuários de droga ali, as pessoas que ficam incomodando os passageiros, como a dona Maria disse, é de se pensar realmente em cercar e o terminal, enfim, como acontece em outras cidades, como em Campo Grande, porque o que não dá mais é para a gente ter um terminal rodoviário desse tipo, com esta situação, com todos esses transtornos, praticamente no centro da cidade. Hoje essa região do bairro Vila Nova é considerada uma área central, a cidade cresceu, é, muitas pessoas falam até de mudar o terminal para outro local, assim como o presídio feminino dentro da cidade, são coisas que é preciso ser discutidas dentro do plano diretor. Será que comporta um presídio dentro de Três Lagos, no centro da cidade? Mesmo que feminino, terminar o rodoviário desse jeito? Não são algo que as nossas autoridades precisam discutir com a sociedade. Seis e cinquenta e três agora, seis horas e cinquenta e três minutos, a gente fala agora da Black Flight, gente, porque no Brasil inaugura temporada, né, de compras natalícias com as promoções em muitas lojas e o comércio, claro, né, a gente vive uma expectativa de aumento aí nas vendas. O repórter Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. A sexta-feira de promoções, ou Black Friday, é uma das principais datas comerciais do ano, quando são oferecidas promoções especiais no próprio dia do evento ou ao longo da semana, no que o comércio costuma chamar de Black Week. A data vem se consolidando no Brasil, como de maior expressão em vendas, perdendo apenas para o Natal. O comércio, inclusive, já está preparado para o mês de novembro. Nesta loja, alguns produtos, o desconto chega a três mil reais. E são os eletrônicos que têm a maior procura, como explica a Márcia Dias, subgerente da loja. Nessa época, há uma grande procura de eletro, a linha branca, que a gente fala que é a linha de geladeira, fogão, freezer, a linha de televisor. Tanto é que vocês podem olhar aqui, fazer uma filmagem, a gente está com pilha na loja, justamente porque há uma grande procura desses produtos, que é o produto de linha branca. Lógico que os clientes, eles vêm diversos produtos, eles vêm procurar, eles aproveitam essa época de Black, que está quase superando o Natal aí. É uma grande venda, uma grande época de venda, mas o forte ainda assim é a nossa linha branca. Já de olho nos clientes, que muitas lojas varejistas antecipam as promoções. Basta olhar os cartazes e seus descontos. Os produtos mais vendidos são televisores, celulares, máquina de lavar, fogão e geladeira. E o trabalhador brasileiro já se acostumou com a data e acredita nos descontos que são ofertados pelas lojas. Eu acho que sim, eu creio que sim. A gente vê os preços são altos, né? No final do ano, sempre a gente acha mais acessível. O primeiro Black Friday no Brasil foi em 2010. Treze anos se passaram e os consumidores adotaram a data para as compras e já não acreditam mais na Black Fraude. Aconteceu muito isso, tanto é que ficou um pouco desacreditada a Black, mas de uns dois anos para cá, o Procon vem mantendo em cima, tanto é que eles já passaram aqui, eles já conferiram os nossos preços, inclusive dos produtos que mais são vendidos na Black, justamente para vir aqui novamente agora, semana que vem, passando não só aqui na loja, mas todo o comércio, já fazendo esse controle para não acontecer a Black Fraude, né? Que seria essa questão de aumentar muito o valor e depois diminuir e ficar do mesmo jeito que era antes. E não é assim. Então a gente está realmente com, lógico, o percentual de 50% em poucos produtos, não é todos, mas tem uma média aí de 30%, de 40% e parcelando no carnê. E são os televisores o carro-chefe de vendas neste novembro recheado de descontos. Tem televisor aqui com mil reais, inclusive, de desconto. E a expectativa desta loja é superar as vendas em 200%. Para esse ano, a gente espera ultrapassar todos os outros anos com o produto à pronta entrega, com a grande promoção, porque a Gazinha, ela consegue baixar o valor do produto e ainda se manter esse valor no carnê em 12 ou 15 vezes sem juros. Em todo o Brasil, o Black Friday gerou mais de 3,1 bilhões de reais em vendas. E como muitas empresas também começam a pagar a primeira parcela do 13º, é que o comércio vive essa grande expectativa, não só em vendas, mas como pagar algumas contas passadas, como vai fazer a Selma dos Santos. Vou aproveitar e pagar também. O Black Friday também é válido no e-commerce, que registrou alta de 21,1%. Para este ano, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico espera que a Black Friday ainda tem um faturamento de 7,1 bilhões de reais no e-commerce, crescimento 17% na comparação com 2022. E os consumidores que se sentirem prejudicados podem procurar o Procon. Agora são 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Lúcia Rosa, muito obrigada. Já mandou recadinho pra gente através do Facebook do JP News. O Tenente Cândido, no Corpo de Bombeiras, né, Tenente? Obrigada pela audiência. Ele diz, olha que calor que fez ontem, hein? Não dá nem para fazer atividade física e nem disposição pra nada. Verdade, viu, Tenente? Tá feia a coisa. Que calor, viu? A gente fica indisposta mesmo, ó. O Marco Aurélio Souza também na audiência. O Cícero Flamenguista, ele diz, bom dia, Ana Cristina, ótima quinta-feira pra você e pra toda a equipe. É, olha, muito feliz com o Mengão, que ganhou do Palmeiras ontem. Ah, tá feliz, né? Pois é, o Flamengo se deu. Agora tá, a bela do Campeonato Brasileiro ali na frente, tá bem disputada, hein? Palmeiras, Botafogo, Flamengo. É, isso aí. Obrigada, viu, Cícero? Um abraço. O Edson Carlos lá na Vila Piloto também, né, Din? Obrigada pela audiência. O Totó tá mandando um abraço pra você também, tá? A Noemi Medeiros também na sintonia. Obrigada, lindona, pela audiência, pelo carinho. Reinaldo Rojas, obrigada, Reinaldo, pela sintonia. A Tambra Barreto também na audiência. A Diná Souza, a Isabel Cristina, ela diz, olha, bom dia, Ana. E a equipe poderia tirar, é, olha, tira o cavalinho da chuva, viu? Porque essa rodoviária, políticos não investem aqui, ela diz. Cinquenta e sete anos que moro aqui. Nunca vi fazerem nada, né, pelo bem da nossa rodoviária. E a praça que virou um depósito de dependentes químicos. Lamentável, né, Isabel? Difícil a situação no terminal rodoviário de Três Lagoas. Obrigada, viu, querida, pela tua audiência. O Vanderlei Franco também, ele está em São Paulo e diz, olha, já morei aí em Três Lagoas. Que bacana, obrigada pela audiência. A Lúcia Rodrigues, a Leila Silva, o Vanderlei Franco também, a todos vocês. Gente, brigadão pela audiência. Fique à vontade pra interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também. Anote aí, 3509-7500, 3509-7500, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, pra você interagir com a gente. Lembrando, Antônio Luiz, que a gente tem uma promoção muito bacana pra quem participar através do WhatsApp. Isso mesmo, ó, dia vinte e nove agora, vinte e nove de novembro, tem, é, às sete da noite, no auditório da AMS, tem uma edição do RCN em ação, aqui em Três Lagoas, e são os maiores formadores de opinião, é, de Três Lagoas, vão estar lá. Você também é o nosso convidado pra esse dia. Então, é só mandar pro 3509-7500, coloca a palavra futuro e você vai tá concorrendo a convites, ingressos, pra esse grande evento, realização do grupo RCN em ação pelo desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. Legal, né, Ana? Muito bacana, dia vinte e sete de novembro, então, né, gente? Lá na AMS, vai ter esse evento, o grupo RCN de comunicação, realizando várias palestras importantes, vários eventos corporativos importantes, desta vez mais um aqui em Três Lagoas. Quer concorrer convite pra você lá na faixa? Participe com a gente, 3509-7500, é só colocar qual palavra, Totó? Futuro. Futuro, gente, é só escrever aí, futuro, facinho, manda aqui pro nosso WhatsApp, automaticamente você já está concorrendo a convites, tá bom? Sete e um, nós vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho o Alfredo Neto trazendo mais notícias do setor policial, gente, já já vamos falar de briga por conta de vaga de estacionamento em Três Lagoas, hein? A que ponto nós chegamos? Vamos falar ainda também sobre a questão do cinturão verde em Três Lagoas, temos muitas informações do RCN Notícias desta quinta-feira, intervalinha rápida e a gente volta. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, móveis planejados, sob medida pra você e da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas, toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp nove nove dois zero seis vinte e seis zero quatro. Atenção Três Lagoas, vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP cinco, sábado onze de novembro, a partir das oito da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento, visite o nosso estande de vendas na entrada do IP cinco. Realização é da terra e móveis. Informações nove nove oito sete quatro zero 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 dois nove. A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono, conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras, temos as menores taxas da região, nosso atendimento é diferenciado e muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, setecentos e sessenta e quatro, sala dois. Três Lagoas Solar, reduza sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco cinco sete meia. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados. Sob medida especialmente para você. Agora sete horas e cinco minutos você está acompanhando o RCN Notícias e atenção três lagoas. É vem aí o grande lançamento do loteamento Jardim dos IPs cinco. Isso mesmo é o grande lançamento do loteamento Jardim dos IPs cinco. Então anota aí vai ser sábado dia onze a partir das oito da manhã. Então aproveite as condições especiais de lançamento e visite o estande de vendas da da terra na avenida Paulo Bácaro em frente do IP cinco. Você não pode perder não, tá? É realização é da da terra imóveis e mais informações pelo WhatsApp meia sete nove nove oito sete quatro zero 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 dois nove. Ana? Sete seis agora sete horas e seis minutos. Vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto. O Alfredo Neto. A gente fala agora de uma ocorrência que chamou atenção ontem por conta de uma vaga de estacionamento. Duas pessoas brigaram aqui entre as lagoas, Alfredo. É, Ana, os ânimos estavam quentes. Não era só a temperatura climática, mas sim emocional dessas duas pessoas. Um homem de 66 anos e o outro de 69. O de 69 anos, Ana, é vendedor de garapa. utiliza a vaga de estacionamento público na avenida Filinto Miller, no cruzamento com a rua Doutor Munir Tomé para estacionar o carro dele e a carretinha de moer a cana para fazer garapa. Durante o início da tarde, o vendedor que tem uma barraquinha ali no shopping popular de 66 anos, viu que o vendedor de garapa não estava no local, usou a vaga de estacionamento para guardar o seu carro na sombra, quando foi surpreendido pelo vendedor de garapa, que chegou bravo cobrando que o mesmo teria que tirar o carro, porque a vaga era dele. Ele utilizava aquele local ali já há muito tempo e aquilo iria atrapalhar a clientela. Durante essa discussão, houve ali um aquecimento dos ânimos e o vendedor de garapa de posse de um facão desferiu alguns golpes contra a vítima de 66 anos, que acabou sofrendo um corte no braço direito e foi apartado a briga e salvo por conta dos populares, que conseguiram dominar o vendedor de garapa e tomar dele o facão, evitando que ele desferisse mais golpes contra a vítima. A polícia militar e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram até o local, aonde o homem de 66 anos foi socorrido com um corte profundo no braço direito e levado para a UPA para poder receber atendimento médico. Já o homem de 69 anos foi autuado pelo crime de lesão corporal dolosa com intenção de machucar e também por injúria pelas acusações feitas ali e a briga por motivo fútil. Após prestar esclarecimentos na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, foi liberado para responder o processo em liberdade. Infelizmente, Ana, vemos que esta não é a única situação. Algumas não chegam nessa gravidade, mas acabam subindo os níveis por conta da discussão de algumas pessoas que utilizam das vias públicas para poder vender o seu lanche, a sua garapa, entre outros, e alguns acabam utilizando também para poder fazer ali da calçada, do estacionamento público, o seu local para poder tomar tereré, entre outros, ou até deixar um veículo com algum tipo de propaganda e chamar a atenção, achando que o movimento das ruas vai trazer maior visibilidade para a marca. E o que acontece? Como temos uma frota que está cada vez aumentando o número de veículos, então fica difícil conseguir estacionar. Quando se acha um local com sombra nesse calor, é claro, vai ser disputado a tapa. Infelizmente, desse jeito, nessa situação, não foi apenas aí uma forma caricata de dizer, mas infelizmente acabou indo para as vias de fato por conta do estacionamento do local ser na sombra, um ponto onde tem um grande fluxo de movimento de carro e motos e assim muitos que utilizam aquele local podem, no caso de vender algum produto, conseguir uma maior rentabilidade por conta do local ser um semáforo aonde separa veículos e, é claro, uma grande quantidade de veículos por hora, Ana. Que coisa, hein, Alfredo? Que absurdo, né, gente? Por conta de uma vaga de estacionamento, as pessoas precisam ser mais tolerantes umas com as outras, né? Ser mais generosas, mais gentis, brigar por conta de uma vaga. Feio, hein, Alfredo? Mas, Alfredo Neto, a gente fala agora de um julgamento, um júri ontem, que aconteceu no Fórum de Três Lagoas, já saiu a condenação. Então, explica pra gente esse caso, esse júri de ontem, Alfredo. Então, Ana, ontem foi julgado dois autores de um crime de duplo homicídio ocorrido em 2011. O primeiro autor a ser julgado foi o Adenório José da Silva, ele que está preso, cumprindo pena e foi julgado ontem pelo tribunal do júri. O segundo envolvido, que seria o Charles da Silva Santos, também foi levado a tribunal, mas devido a ele ter morrido no começo do ano, após trocar tiro com policiais militares, ao tentar jogar drogas dentro do presídio, ele acabou sendo excluído do julgamento no momento da leitura da ata. Durante esse julgamento, o Adenório prestou depoimento ao tribunal do júri e contou um pouco após ouvir o relato do juiz sobre a acusação, o que ele tinha de envolvimento com o caso. Vamos escutar o que o condenado disse. O processo, por volta das 4 horas da madrugada, na rua Manoel Oliveira Gomes, na Vila Aro, o senhor Charles, por motivo fútil, recurso que dificultou o defeito da vítima e para assegurar a impunidade de outros crimes contra mulheres, teriam matado a Tainara Rafael Bernardo Inácio e a Jennifer da Silva Francisco. Aí consta que a Tainara e a Jennifer eram usuários de drogas e compravam o entorpecente do senhor. Em certa ocasião, o senhor teria visto a Tainara conversando com o policial militar. Aí o senhor teria acreditado que ela estaria passando informações para o policial militar do serviço reservado da PM sobre o tráfico e o entorpecente que o senhor exercia. O senhor, enquanto as duas mil ficariam em um quarto quarto, acordados até as 4 horas da manhã. O horário é que vocês teriam chegado até o imóvel. O senhor conduziu a motocicleta Honda CG Titã de propriedade do Charles, que era o Garupa. Aí o Charles teria descido a moto com uma arma de fogo, entrou na residência e efetuou espada de arma de fogo que acabaram vitimando a Jennifer e a Tainara. Esses fatos aqui, senhor Arnau, são verdadeiros ou não? Não, não, é mentira. O caso, Ana, aconteceu em 2011. O alvo desse atentado seria a Tainara. Tainara essa que devia dinheiro para o Adenório e, é claro, teria sido cobrada e estaria sendo pressionada a pagar a dívida de entorpecentes com o traficante. De acordo com informações levantadas pela Polícia Civil, após não conseguir pagar o traficante e estar sendo ameaçada, a Tainara teria buscado a ajuda da Polícia Militar, informando sobre a venda de entorpecentes praticada pelo suspeito. E no momento que ela estava conversando com os policiais para passar a informação da boca de fumo, o Abdenório teria observado ela com os policiais e daí desencadeado a ação criminosa para matá-la. Jennifer, que estava na casa com a amiga, teria sido executada apenas pelo simples fato de estar no local, como uma queima de arquivo. O crime foi descoberto, Ana, porque na casa o namorado de Jennifer dormia no outro quarto. Ouviu os disparos, saiu do quarto, viu um homem sair e passou essas informações para a polícia na época, que começou a investigar. A namorada do Abdenório, que na época acompanhava ele e ficou sabendo do caso, procurou a Polícia Civil, denunciou o caso e, a partir daí, os policiais conseguiram desvendar esse crime, que até então estava travado. Vamos observar o que a esposa do Abdenório disse em depoimento. Chegou de madrugada, duas, três horas da manhã. Ele estava bem acalentado. Assim que ele chegou em casa, ele entrou no botão da casa, eu levantei ele, tentando chegar, perguntei o que tinha acontecido. Aí ele virou pra mim e falou que as meninas tinham acabado de morrer. Aí eu perguntei pra ele. Você fez isso? Aí ele falou assim, fiz. Ela estava merecendo. Eu não falei o que eu ia fazer? E ele disse que estava com outra pessoa? Tá. E quem era a pessoa que você estava com ele? Era o Charles. O Charles? Qual o apelido do Charles? Leca. Leca. Após o homicídio, ele comentou com você que havia tido disparos? Ele comentou. Já. Falou que o Charles não tirou e ele estava com o piloto da morte. Para a promotoria, Ana, que ouviu as partes, a parte mais essencial seria de homicídio e seria praticada pelo acusado Abdenório, que não por Charles, que segundo a promotoria, Charles estaria sendo acusado porque está em óbito e ela teria morrido, então seria mais fácil culpá-lo, já que ele não poderia se defender mais. Charles foi morto no começo do ano após trocar tiro com policiais no Gitã e da Força Tática ao tentar arremessar drogas para dentro do presídio de Segurança Média. Após ser flagrado, utilizando um aparelho drone para enviar essas drogas para dentro do presídio, um cerco foi feito entre a BR-262, o Jardim Imperial e o Presídio de Segurança Média, onde o Charles e um outro comparsa teriam sido avistados e reagido à tentativa de prisão, sendo baleados e mortos após dar entrada no hospital auxiliadora. Após o trabalho de ouvir todos ali envolvidos, o promotor, o senular, acabou ali fazendo a sua explanação e para ele, o verdadeiro atirador seria o Abdenório, que teria sim um motivo para matar a vítima, que seria tanto a dívida como a presença dela conversando com um policial militar, que para ele é um crime que é imperdoável no mundo do crime. Ana, vamos acompanhar. As mulheres foram mortas, uma porque diretamente ligada ao motivo do crime, e a outra simplesmente por queima de arquivo. A outra simplesmente porque estava na casa. Estava junto dessa que era a motivação do crime. Uma das vítimas conversando com um policial. Ele viu e ele estava passando de bicicleta e ele foi visto pelo policial como sendo a pessoa que estava sendo delatada, como sendo o traficante ali do local. O traficante vendo que a usuária o delatou naquele dia, no dia seguinte foi lá e eliminou as duas. O identificado foi ele. O identificado foi ele. A razão do crime é ele ter sido visto, ter visto a vítima conversando com o policial com o P2. O Arnóbio, ele acreditava piamente que aquelas duas prostitutas, usuárias de crack, pudessem, pudessem colocar em risco a vida dele. O crime foi cometido em razão de motivo torpe, em virtude, da dívida de droga com ele. Essa denúncia, tá? Nós apuramos que essa denúncia feita ao policial foi em razão desse problema com a droga. Esses são os quesitos. Essas são as qualificadoras. homicídio triplamente qualificado contra duas vítimas, que é homicídio, duplo homicídio, triplamente qualificado, que é o que peço e era o que tinha excelência. É, Ana. Para o promotor, ele é o verdadeiro culpado. E, é claro, teria um motivo mais forte para eliminar a vítima. Vítima essa que, por ser usuária de entorpecentes, ser viciada em crack, tinha bastante rixas, inimizades. E uma dessas inimizades acabou sendo utilizada pelo defensor público, que utilizou para tentar descartar a culpabilidade do acusado e tentar livrar das grades essa acusação dele de ser o autor desse homicídio, duplo homicídio, a qual duas mulheres foram mortas com vários espaços de arma de fogo, inclusive tiros na cabeça, praticando aí a execução. E vamos acompanhar o que o defensor público disse em plenário. Essa pessoa aqui é muito suspeita. Por quê? Aliado ao fato que lá no início as pessoas disseram que o entreveiro que ela tinha tido era com uma mulher, esses fatos passam a se tornar muito relevantes. E vejam, um outro ponto que também causa intriga, e até hoje não foi desendado, é que nas mãos de Tainara continha um chumaço de cabelo. se a parte estava assassinada, se tinha um chumaço de cabelo em suas mãos, e se o tiro foi a queima-roupa, o exame necroscópico no cadáver. Ele fala o seguinte, retirado chumaço de cabelo da mão esquerda da vítima. A partir dessa denúncia anônima, foram realizadas inúmeras outras investigações. Acontece que em nenhuma dessas interceptações, houve, por parte do Arnóbio, nenhuma confirmação de que ele teria sido o autor desse assassinato. A polícia entendeu por bem de que haveria indícios, sim, da participação dele, porque havia várias ameaças em face da Luana, que foi a pessoa que deu a denúncia anônima. Para a defesa, Ana, Arnóbio era inocente, e quem teria matado a vítima seria uma outra traficante com quem a vítima teria discutido dias antes do crime. Traficante, essa aqui, teria sido ouvida pelos policiais civis e teria negado o crime. Diz que a discussão teria sido banal e ela não teria motivos para aquilo, que a discussão teria sido passional apenas por um desentendimento em boteco, se não por dívida de drogas. Arnóbio, esse que foi preso já em Dourado, em Campo Grande, perdão, está em Campo Grande, ele teria sido preso em Goiás há um certo tempo após uma operação realizada pela Polícia Civil. Com ele, no momento da prisão, teria sido encontrado em entorpecentes. Então, comete o crime incidentemente de tráfico de drogas, o qual o promotor usou por várias vezes, isso contra o acusado. E após oito horas de julgamento, o tribunal do júri, que foi convocado para o julgamento de ontem, acabou por decidir como culpado o Arnóbio, como o principal partícipe do crime de homicídio. Já que o Charles, o co-participador, não está mais vivo, então não tem mais como ser condenado, e a pena ficou exclusivamente para o Arnóbio, já que ele teria as causas e as razões e motivos para eliminar a vítima que estava na residência e teria o delatado para a Polícia Militar. E a segunda vítima, morta por tabela, por queima de arquivo. Depois da reunião, aonde o tribunal do júri considerou o culpado, o juiz fez a leitura da condenação. Em sala secreta, o conselho de sentença, por meio de vós declarados, acabou reconhecendo a materialidade, a letalidade de autoria, e não absolveu o acusado, mantendo essas qualificadoras. Assim, o acusado restou condenado por um duplo homicídio, triplamente qualificado. Aí, com o do homicídio da vítima Tainara, pela qual a pena ficou definitivamente 16 anos e 4 meses de reclusão. Do homicídio agora da vítima Jennifer, com 16 anos e 4 meses de reclusão. As penas reto somadas, em 32 anos e 8 meses de reclusão. É fixado o regime inicial fechado para cumprir a pena, lida a sentença, declara encerrado o presente de julgamento. O acusado, que já está preso, andando por outros crimes, inclusive por coação de testemunha, por ter ameaçado a ex-mulher, a qual ele teria confidenciado o crime, e durante as investigações, ao ser questionado pela polícia por alguns fatos, o mesmo desconfiou que a ex-mulher teria o denunciado, e passou a ameaçar a vítima. Durante esse processo, ele acabou preso, e também ele já respondia por tráfico de drogas, entre outros, e já estava preso quando agora saiu a condenação, e vai ficar até que possa ter o direito de responder em liberdade, ou pagar em liberdade, se caso recorrer, desse crime, a qual ele foi condenado por 32 anos e 8 meses, por duplo homicídio, para tentar apagar uma testemunha, a qual teria o denunciado, e uma queima de arquivo, que teria visto o cometimento desse crime. Tá certo, Alfredo, obrigada pela tua participação, 7h24 agora, 7h24, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta para falar sobre a construção de uma nova igreja em Três Lagoas, e também, gente, para a gente falar a respeito dos casos de Covid, viu, porque a situação é preocupante em Três Lagoas, Três Lagoas, este trouxe um aumento considerável de casos de Covid neste último mês, nesta última semana também, já já, a gente vai falar sobre esses assuntos. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, móveis planejados, sob medida para você, e da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Atenção Três Lagoas, vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Sábado 11 de novembro, a partir das 8 da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5. Realização é da Terra Imóveis. Informações 998-7214. A cooperativa de crédito Cicope Metalcredi é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764, Sala 2. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse www.trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados sob medida especialmente para você. RCN Notícias Agora 7 horas e 28 minutos e eu queria falar sobre a Forme Line afinal de contas são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação prazo de entrega certinho design matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados sob medida especialmente para você. Ana? Sete e vinte e nove agora sete horas e vinte e nove minutos bom e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Eduardo Lopes gente ele vai falar com a gente agora a respeito de um evento que vai acontecer neste final de semana porque a gente Três Lagoas vai ganhar um novo templo uma nova igreja ele que é da Assembleia de Deus Ministério do Belém aqui em Três Lagoas é o nosso entrevistado do dia pastor bom dia seja bem vindo bom dia Ana Cristina uma alegria poder estar com você nessa manhã cumprimentar a todo o grupo RCN e dizer da satisfação de poder estar participando desse programa que é um sucesso de audiência em nossa região bom pastor fala pra gente desse evento vai ser domingo do que que se trata como será esse evento? Ana nós adquirimos uma área aqui na cidade de Três Lagoas de seis mil e trezentos metros quadrados aonde será construído um dos maiores templos do estado do Mato Grosso do Sul da Assembleia de Deus Ministério do Belém aqui na cidade de Três Lagoas um templo que vai comportar quatro mil pessoas e comemorando o final do pagamento dessa área nós faremos um grande culto no terreno domingo às dezoito horas a nossa propriedade fica ali atrás do exército na rua João Gonçalves de Oliveira com a Jari Bercante e nós estamos nos preparando pra receber mais de quatro mil pessoas nesse evento com toda a membresia da nossa igreja nós temos vinte e quatro igrejas aqui na região todas elas estarão reunidas celebrando essa grande conquista que é o fim do pagamento da área e o start o início da construção desse novo templo então domingo a partir das dezoito horas nós estamos convidando toda a sociedade treilagoense para estar tomando parte desse tão glorioso evento qual que é a previsão de conclusão desta obra para que fique pronta é uma obra grande uma obra de cinco andares né uma obra forçada hoje em praticamente treze milhões de reais com toda uma um departamento voltado para a área social da nossa cidade e nós temos uma previsão aí de pelo menos quatro anos de obras ininterruptas até a inauguração do que que se trata esse projeto social projeto social nós queremos abordar trabalharmos recuperando pessoas que tem dependência química também um local para os idosos né da nossa cidade tanto da nossa igreja quanto daqueles que não pertencem à nossa igreja então a nossa vontade o nosso projeto é estarmos aí com uma parceria com o poder público e uma igreja relevante para a sociedade ajudando crianças carentes idosos pessoas com problemas de vício de drogas dependência química a igreja se colocar aí como uma parceira para estar ajudando essas pessoas que maravilha então não vai ser só um espaço enfim para o culto ali mas vai ter muito além disso tem todo esse projeto social que o senhor falou e é muito interessante porque a gente sempre fala aqui desses problemas sociais e eu foco nessa questão da dependência química que é muito grande de três lagoas infelizmente e eu falo que às vezes o poder público infelizmente não investe como deveria e todos os setores não é exclusivo de três lagoas não investe como deveria muitas vezes isso fica a cargo das igrejas as igrejas principalmente as evangélicas que acabam abraçando esses projetos sociais na recuperação dos dependentes químicos e aí que eu analteço o trabalho de vocês toda essa preocupação porque realmente se faz necessário hoje infelizmente a droga tem destruído tantas famílias e se não for a igreja pra olhar pra essas pessoas se complica cada vez mais né pastor sem dúvida Ana nós temos hoje uma guerra né a o vício de drogas é uma guerra né em qualquer cidade quantas pessoas escravizadas dependentes famílias que são literalmente devastadas né e como pastor da igreja eu sempre acreditei numa igreja relevante para a sociedade então atuaremos nessa área e como teremos um espaço grande também abriremos as nossas portas pra cursos profissionalizantes cursos de computação e vários outros segmentos para que aqueles que quiserem participar de forma gratuita tenham a igreja como um lugar de formação também profissional maravilha boa notícia hoje vocês tem quatro mil membros quatro mil pessoas frequentam na cidade hoje em nossas vinte e quatro igrejas chegamos aproximadamente a cinco mil membros o nosso templo sede ali na avenida Eloy Chaves dezoito e dezesseis a igreja conhecida como a catedral de vidro é aquela toda espelhada não é só que não comporta mais o nosso povo ali nós comportamos aproximadamente mil e duzentas pessoas então por isso esse novo projeto vai estarmos aí abrigando toda a membresia e aqueles que ainda chegarão para servir a Deus juntamente então ela vai mudar de local na verdade vocês vão construir um maior após a inauguração teremos o complexo ADTL com todas essas esferas que eu já me reportei a igreja funcionará como lugar de culto de adoração e também durante o dia estará esse espaço aberto aí para a sociedade treilagoense interessante às vezes a gente passa aqui pela avenida Eloy Chaves e vê né realmente muitas pessoas participando acho que é uma das igrejas que tem o maior número de pessoas ali participando qual que é o segredo para isso enfim tem o segredo porque a gente vê muitas vezes as pessoas reclamando as igrejas estão vazias diferente da de vocês que estão sempre lotadas Ana a Assembleia de Deus em Três Lagoas é uma igreja que já está aqui há seis décadas né um trabalho muito bem fundamentado os meus antecessores que por aqui passaram fizeram um brilhante trabalho e eu estou há sete anos na presidência da igreja dando continuidade acredito que o segredo para que essa multidão se reúna em primeiro lugar é o amor né o evangelho se resume em amar amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e a exposição da palavra de Deus eu costumo dizer que o que atrai as pessoas é o poder da palavra independentemente das nossas diferenças aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que possa nos separar então a Assembleia de Deus entra em Lagoas tem trabalhado isso amar ao próximo expor a palavra e tentar abraçar abraçar a todas as pessoas que chegam ali com problemas com dificuldades porque como você disse a igreja tem um papel fantástico na recuperação espiritual do ser humano né vivemos um tempo principalmente agora após pandemia muita gente com depressão síndrome do pânico e a igreja passa a ser um referencial de alívio através dos louvores da exposição da palavra então acredito que é isso que tem feito a ADTL como é conhecida aqui Assembleia de Deus Ministério do Belém ter esse crescimento tão considerável Pois é o senhor colocou muito bem hoje que está faltando muito para as pessoas é isso justamente fé Deus as pessoas precisam procurar ajuda porque a gente vê brigas coisas tão banais acontecendo e aí vocês falam meu Deus né falta amor falta amor realmente muito bacana esse trabalho de vocês então vamos reforçar o convite neste domingo nesse domingo dia doze a partir das dezoito horas atrás do exército Avenida Jari Mercante com João Gonçalves de Oliveira um culto para mais de quatro mil pessoas toda uma estrutura montada duas carretas de som telão de LED vai ser um trabalho assim como eu digo lá na igreja no mínimo glorioso você está convidada também com a sua família e toda a sua equipe e toda a sociedade Três Lagoense domingo próximo dia doze de novembro às dezoito horas na localidade já reportada maravilha pastor eu quero agradecer tua presença parabéns pelo trabalho que vocês realizam a gente precisa de trabalhos assim mesmo a gente tem que enaltecer quando tem uma sociedade enganjada em tentar ajudar o próximo melhorar quando se fala de fé tomara que dê tudo certo na construção desse novo templo tá bom? muito obrigado Ana eu agradeço a todo o grupo RCN por ter nos aberto esse espaço e meu desejo é que Deus abençoe todos vocês e quero te parabenizar pela brilhante condução como âncora desse programa obrigada pastor estamos à disposição tá bom? muito obrigado tá aí né gente então neste domingo fica o convite para quem quiser participar deste evento evento importante da Assembleia de Deus Ministério do Belém aqui de Três Lagoas agora são sete e trinta e oito sete horas e trinta e oito minutos a gente fala agora sobre a Covid-19 gente porque infelizmente os casos voltaram a aumentar em Três Lagoas mais de novecentos por cento de aumento gente neste mês o Emerson Willian tem detalhes pra gente sobre a situação da Covid aqui em Três Lagoas é Emerson? Nessa semana Três Lagoas registrou quarenta e dois novos casos confirmados de Covid-19 no município o que significa aí um aumento de novecentos e oitenta por cento em relação à semana anterior segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul sobre este assunto nós vamos conversar agora com Vinícius Neves a respeito do que a saúde tem a dizer desse aumento exponencial aí de Covid Vinícius a saúde identificou qual foi o motivo desse registro maior de quarenta e dois casos nessa semana? Na verdade já era uma expectativa que a gente tinha de aumento de casos visto que essa é uma tendência nacional então no Brasil já vinha registrando em vários lugares aumento de casos de internações o estado aqui do Mato Grosso do Sul também recentemente alertou para o aumento do número de casos tanto em Campo Grande quanto em outros municípios então a gente acreditava que esses casos já iriam aumentar também aqui no nosso município Certo e esses casos eles são motivados por uma nova variante é isso? Isso né então a gente sabe que esses vírus vão sofrendo as mutações então é uma nova variante muito semelhante à anterior mas que tende a aumentar aí os novos casos porque ela vai acabando infectando mais as pessoas E o que traz de novo essa variante? Ela traz mais infecções as pessoas não estão tão imunes a ela quanto estavam as variantes anteriores ela tem uma tendência a contaminar mais embora não pareça que ela cause mais casos graves ou casos mais graves do que as variantes anteriores a gente acha apenas que os casos vão aumentar bastante e a gente alerta para o risco para as pessoas que tem mais problemas de saúde que é com quem a gente liga o alerta Certo então por isso que houve esse aumento aí na semana de 24 a 31 de outubro foram registrados apenas 4 casos aqui em Três Lagos e na semana passada teve esse aumento exponencial de 42 A respeito então dessa nova variante os cuidados eles continuam os mesmos ou a gente precisa trazer novos cuidados aí a respeito dela? São aqueles mesmos cuidados que todo mundo está acostumado desde o início da pandemia medidas de higiene uso de máscara se tiver gripado isolamento se tiver gripado também e tomar muito cuidado principalmente com o contato com pessoas que são grupo de risco que são gestantes os bebezinhos pessoas com problemas de saúde e principalmente os idosos que é quem no nosso estado e aqui no nosso país a gente tem visto que está sofrendo um pouco mais com internações e até um maior número de óbitos Desses casos que foram registrados algum deles aí estão em observação médica? Não, por enquanto a gente tem aqui no município casos leves no estado a gente já tem registrado mais aumentos de internações e óbitos também aqui em Três Lagos por enquanto a situação está tranquila Já tem cidades que estão tomando medidas drásticas por exemplo aqui em Mato Grosso do Sul a cidade de Amambai suspendeu a visita ao hospital regional para evitar novas contaminações a saúde tem estudado alguma possibilidade nesse sentido ou ainda está tudo sob controle? A gente ainda acredita que está sob controle as nossas primeiras ações são no sentido de pedir contribuição da população para aumentar os cuidados se tiver gripado fazer testagem fazer isolamento e principalmente o reforço a vacinação que é a nossa grande arma para enfrentar também essa nova variante Certo a respeito então da testagem como que as pessoas podem se testar para ver se identificar se está com covid ou não? Procura qualquer unidade de saúde mais perto de casa vai passar por consulta seja com médico ou com enfermeiro lá nas unidades e aí sendo necessário identificando que é um quadro gripal a pessoa passa por testagem vindo o teste positivo são feitas as devidas orientações se for negativo também são feitas as orientações a gente reforça é importante demais testar mas mais importante ainda do que isso é fazer o isolamento e tomar os cuidados necessários E quais são os sintomas da covid-19? Vamos relembrar porque às vezes as pessoas têm esquecido A tosse principalmente tosse seca a coriza dor de garganta febre normalmente uma febre baixa dor no corpo perda de olfato perda de paladar mal estar diarreia e às vezes até conjuntivite pode aparecer a gente lembra que não precisa aparecer todos esses sintomas nem todos eles estão presentes nos quadros tem quadro que é bastante leve às vezes parece uma rinite parece uma sinusite e confunde bastante inclusive é difícil às vezes ter esse diagnóstico por isso que só o teste é quem bate o martelo se era covid mesmo ou não mas esses são os principais sintomas que a gente vê aparecendo com mais frequência Certo então por isso a importância da testagem agora respeito da vacinação que também é a principal forma de prevenção de combater também o vírus da covid-19 a gente viu a gente falou sobre até essa semana que a cobertura vacinal está em baixa explica pra gente qual a importância vamos reforçar a importância então da vacinação em todas as faixas etárias é a vacina em relação a covid tem sido um grande tabu desde o início a gente pede que as pessoas confiem na vacina porque a gente viu que a vacina não traz malefício muito pelo contrário só depois da vacinação que a gente conseguiu voltar mais próximo do que era o nosso normal e anterior então a gente pede que as pessoas se vacinem bebês a partir dos seis meses já podem receber a vacinação para os adultos menos de três doses não é considerado esquema completo então quem tomou duas doses só de vacina não é esquema completo e lembrar que a gente teve atualização da vacina também em relação a variante ômicron que é muito próximo dessa variante aí que está circulando agora precisa atualizar para essa nova para essa nova vacina que a gente tem disponível para poder controlar se a gente não tiver a população vacinada o número de casos aumenta bastante para aquela pessoa que é jovem que tem a saúde em dia talvez está tudo ok mas para aqueles que tem mais problemas de saúde principalmente idoso e gestante isso pode ter repercussões bastante negativas então essa é a nossa preocupação vacinar bastante população para que a gente consiga segurar ao máximo a transmissão dentro do município aqui muito obrigado pelas informações Vinícius então fica aí o reforço mais uma vez a vacina salva a vacina salva vidas então vamos buscar os postos de saúde para manter a carteirinha de imunização atualizada contra o vírus da covid-19 e sempre completar o esquema vacinal eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson pela tua participação está aí né gente preocupante a situação infelizmente os casos de covid voltando a aumentar muitas pessoas com a covid então todo cuidado é pouco pessoal procura se imunizar tá bom 7h45 intervalinho a gente já volta com mais notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do Hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206 2604 Atenção Três Lagoas vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5 sábado 11 de novembro a partir das 8 da manhã aproveite as condições especiais de lançamento visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5 realização é da terra imóveis informações 998 740029 A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN aqui você é dono conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial consulte as regras temos as menores taxas da região nosso atendimento é diferenciado e muito mais quer saber mais benefícios venha nos visitar rua doutor Munir Tomé 764 sala 2 Três Lagoas Solar reduz a sua conta de energia em até 90% linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse Três Lagoas Solar ponto com ponto BR ou pelo WhatsApp 99895 5576 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você RCN Notícias Agora às sete horas e quarenta e oito minutos você está acompanhando o RCN Notícias quero falar sobre o Cicobi Metalcred onde você tem a melhor opção financeira da região e tem muitos motivos para você fazer parte uma delas um desses motivos que é a única cooperativa que dá dez dias sem juros no cheque especial tem também as menores taxas da região e o atendimento é diferenciado tem muito mais ainda quer saber esse muito mais? então faça uma visita na Munir Tomé setecentos e sessenta e quatro é o Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você Ana? sete e quarenta e nove agora sete horas e quarenta e nove minutos gente e os enxadristas aqui de Três Lagoas irão participar de um festival na próxima semana o campeonato festivo ele serve para celebrar as conquistas dos atletas o Israel Espíndola tem mais detalhes para a gente Oi Ana bom dia pois é o terceiro festival de xadrez acontece no dia dezoito de novembro lá na escola estadual João Magiano Pinto o João MAP e sobre este assunto eu vou conversar agora com o professor Rodrigo Oliveira é um festival que encerra aí as competições de xadrez aqui em Três Lagoas isso exatamente é o festival de encerramento de todos os projetos que tem todas as escolas que fomentam do xadrez que trabalha com o xadrez nós vamos nos reunir no próximo dia dezoito para fazer esse festival que nós chamamos de festival de Prodesc que é um projeto em parceria com a Fundesporte Programa MS Desporto Escolar que atende as escolas do estado mas esse ano tivemos uma procura muito grande então nós fizemos a parceria com o município também e outras instituições para começar para colocar esse evento a partir das crianças de seis anos de idade agora são duzentos atletas já confirmados e não só de Três Lagos de outros municípios Exatamente olha a evolução como que esse evento vem crescendo em 2021 foi o primeiro festival Prodesc e nós fizemos o evento lá para 49 enxadristas e em 2022 foi ano passado nós realizamos lá no ginado de esporte então já foi cerca de 100 esse ano dobrou o número de procura de inscritos então nós vamos fazer um evento para 200 crianças de 6 a 17 anos Agora Rodrigo é uma oportunidade também para vocês que são da comissão técnica e para os atletas mostrar o seu talento já que 2024 tem uma nova temporada de competições Exatamente esse ano assim só gratidão os eventos que nós participamos nossos enxadristas tanto a nível municipal estadual e até inclusive até internacional então o que acontece esse evento é uma preparação já para o ano de 2024 Sobre este ano como é que vocês fecham o ano você falou que é satisfatório mas queria que se desse mais uma ressaltada Olha é bem satisfatório mesmo a gente fizemos um planejamento de alguns eventos superou então sim cada por mês a gente participou de vários eventos e claro tudo volta a dizer em parceria hoje o xadrez está crescendo em Três Lagoas nós temos associação Sumato Grosso de Xadrez a SMX é tudo em parceria principalmente aí com a Prefeitura Municipal em nome do Realino também o Anjo Guerreiro que está sempre nos apoiando sempre tem viagem eles estão fornecendo aí o transporte e também algumas empresas que estão nos ajudando sem contar com os pais então assim é um trabalho de grandes pessoas para ajudar Tá certo Rodrigo obrigado pelas informações então dia 18 acontece o terceiro festival de xadrez lá no JOMAP é um festival não é um torneio e vale aí já para os atletas se aquecendo já que 2024 promete volto aos estúdios Obrigada Israel 7h52 agora 7h52 olha gente atenção pais de alunos das escolas estaduais viu teve início o período de pré-matrícula para os alunos das escolas estaduais o Emerson Willian tem mais detalhes para a gente sobre esse processo de matrícula começou o período de pré-matrícula das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul e neste ano ela terá uma duração ainda maior do que nos anos anteriores sobre este assunto vou conversar com a coordenadora regional de educação professora Marisette Bazet professora conta pra gente qual o período de duração da pré-matrícula e como que faz a pré-matrícula também bom dia a todos a matrícula se inicia hoje no período da tarde os pais já podem abrir o sistema que é o www.matriculadigital.ms.gov.br ali ele vai descrever todas as informações possível e escolher três escolas próximo à sua casa ou a escola que ele deseja estudar e aguardar a designação que iniciou-se hoje e vai até dia 22 do 12 dia 22 do 12 sai uma lista no sistema pra onde o filho dele foi designado aí ele tem que procurar a escola e efetuar a matrícula mas eu quero fazer um chamamento também aqueles pais que os filhos estão já nas escolas que também abre hoje o período pra ele confirmar se o filho vai permanecer naquela escola ou se ele deseja outra escola este é o momento então ele tem que também fazer esse aceite no site e depois procurar a escola pra assinar tá isso vai até o dia 22 do 12 então veja bem depois disso tudo nós temos ainda a segunda designação que começa dia 13 do 1 e vai até 19 do 1 passou este período não tem mais designação o pai entra no site e já designa seu filho pra escola que tem vaga aí ele pode perder a chance de o filho estudar na escola onde ele queria ou próximo a sua casa e tem o período também da confirmação da matrícula conta pra gente porque as vezes muitos pais perdem as vagas porque esquecem de fazer essa confirmação é importantíssimo se o pai quer que o filho continua naquela escola ele tem que entrar no site fazer atualização do cadastro e aí procurar a escola para assinar se ele não fizer isso ele perde a vaga certo e tem os pais também que desejam matricular os seus filhos uma escola próxima sua residência ou uma escola que seja de preferência mas pra isso é necessário correr o quanto antes porque as vagas aí são bem disputadas né na verdade né a gente tem 11 escolas aqui em Tresagoas e uma no distrito e essas escolas estão aí pra atender essas vagas a gente tem esse compromisso né de adequar o nosso aluno numa escola a gente quer fazer isso a gente tem esse pedido do prefeito que acolha todos os alunos de Tresagoas e a gente quer fazer quer ajudar mas a gente precisa também ter a responsabilidade dos pais né que ele procure quanto antes e as matrículas a pré matrícula na verdade também vale pra educação de jovens e adultos o EJA né conta pra gente como é que funciona sim nós temos o EJA na escola Edvardes ele funciona no período noturno né e neste momento nós vamos ter presencial apenas o módulo 3 quem quiser fazer sua matrícula no EJA está aberta também mas vai ser totalmente online tá certo muito obrigado pelas informações coordenadora então fica aí o período de pré matrícula que vai de 7 de novembro a 4 de janeiro de 2024 pais fiquem atentos aí com a matrícula de seus filhos e realizem o quanto possível para evitar possíveis problemas eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson 7h57 agora 7h57 quero agradecer aqui a audiência do Ricardo Luiz né Ricardo lá no bairro Quinta da Lagoa ele diz o sol será que está de brigadeiro está viu Ricardo Luiz hoje está e ele diz olha precisamos que os nossos fiscais da prefeitura fiscalizem com eficaz os donos dos terrenos e as calçadas que estão com muito mato primeiramente os terrenos e calçadas da prefeitura a população que paga os impostos não aguenta mais andar na rua devido a essas calçadas obstruídas né por carro mesas e bares é o Ricardo Luiz e ele inclusive quer concorrer o convite para participar do evento do RCN que vai acontecer aqui em Três Lagos dia 29 né Totó isso dia 29 vai acontecer esse evento e você pode participar tem convites inclusive é só mandar a palavra futuro para 3509 7500 né e boa sorte passinho viu gente quer concorrer então convite só futuro 3509 7500 automaticamente você já está concorrendo eu quero agradecer as pessoas interagindo com a gente também através do Facebook da cultura e da TVC quero agradecer aqui a professora Gedalva Tenório né professora sempre na audiência ela diz olha aqui se preserve um toco de uma árvore para depois de matar virar monumento e uma rodoviária construída há anos né parece ser mais fácil destruir a memória de quem do que reformar né usei essa rodoviária no final de 2022 quando retornei em janeiro de 2023 a situação continuava a mesma com a reforma incompleta trabalhando atrapalhando fazer o uso dela né a gente falou no início do jornal sobre o terminal rodoviário né que está precisando de uma reforma feia a situação e a professora Gedalva dizendo né olha reformaram o toco de uma árvore ela se referindo ao pé de jatobá lá e não reforma o terminal rodoviário né o Sérgio Ferreira também na audiência muito obrigada a professora ainda parabenizando os membros da Assembleia de Deus né realmente pessoal fazendo um trabalho maravilhoso a gente recebeu aqui através do Facebook vários recadinhos pessoal parabenizando o pastor pessoal lá da igreja muito bacana o trabalho que realmente essa igreja faz aqui em Três Lagos e é muito bom a gente poder falar de assuntos assim gente muito obrigada a todos vocês amanhã a gente continua interagindo muitos recadinhos muito obrigada mesmo pela audiência a matrícula do município ainda não começou não viu Leonora assim que a gente tiver informações a gente faz uma reportagem sobre isso não foi iniciado do município não só do estado tá oito em ponto gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias muito obrigada pela tua audiência pela tua atenção a gente volta amanhã às oito horas com mais oito não seis e meia Antônio Luiz já tô ficando louca já meu Deus do céu a gente volta amanhã seis e meia até às oito horas gente com mais notícias aqui no RCN Notícias tá bom um ótimo dia pra você até amanhã Tchau 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 Tchau